Feira RIP, a maior de toda a América Latina no setor de confecções. Dificilmente alguém vem aqui e não encontra o que procura. A feira funciona aos sábados e domingos durante o ano todo e recebe clientes de todo o Brasil que compram para revender. Perto do Natal, então, o movimento costuma melhorar ainda mais. Dona Rita mesmo vai sair daqui cheia de presentes para a netinha. Está essa daqui, a gente vai escolher mais outros modelitos para enfeitar essa princesa, né? Porque não é só shopping que tem roupa chique, né? Aqui na feira também tem. Tem gente que vem do interior e aproveita para comprar roupa para o Natal, Ano Novo e até para a praia. Comprou bastante, inclusive, né? Inclusive, bastante. Agora vamos ver se dá quanto pagar, né? É, mas até o que você está comprando aí? Rapaz, tudo. Calça, camisa, camiseta, tudo, tudo. Os feirantes mais otimistas estão com a expectativa lá em cima para esse fim de ano. Tem muita gente vindo comprar já de fora daqui mesmo, daqui de Goiânia, né? A gente está preparado para receber aqui todas as pessoas, né? Que estão aqui querendo vir comprar. Esse aqui, gente, se deixar, vende até gelo para esquimó. É bonita, que quer andar bonita. Vamos usar a nossa marca, o nosso estilo, que é um calçado simples, bem feito, que imita as melhores marcas do mercado. É sempre deixar a mulher mais bonita no outubro rosa. John vende acessórios para celular, só que ele estava ficando meio sem voz. Então, teve uma ideia brilhante e barulhenta. Olha a película de vidro, capa de celular, carregador, fone de ouvido. Vende muito? Vende. Aumentou muito, né? Depois que eu comprei isso aqui. A criatividade não para por aí. Olha a propaganda da Catarina para vender calça jeans. Se comprar uma calça, me leva, duas, leva a Mari. Quem que é a Mari? A Mari é aquela ali, ó. Ela está correndo? Está, porque eu vou vender ela agora. Duas peças por R$ 5,00. Está muito barato. Mas está faltando alguma coisa aqui, não está não? Meu amigo, o que está faltando aqui? Cliente. Cadê o cliente? Cadê o cliente? Está em uma procura dele também. Eu costumo falar assim, vamos dar para ela um dia de shopping. Pode falar assim, vamos dar para ela um dia de Feira Hippie também. Pode ser? Pode ser também, pode vir para cá. Aqui você sai bonita aqui. Vem para a Feira Hippie. Vem, gente. Vamos comprar aqui no Torra Torra, tudo baratinho.